fazer um teste básico desse recife da salsui modelo r70 vamos começar pelo fm o ae meu não consegui sinal eu acho que ou não está funcionando não tem mais sinal de am aqui no litoral aqui a parte do toca disco monitor loudness high filter agudo grave e 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 fm e am fono fm fm alto e 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 dizia então já serve o vídeo para os dois equipamentos né voltando para cá e aqui é o desliga 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 não desculpa desliga a caixa off e aqui a caixa b e aqui toca as quatro e desliga e e e e e e Obrigado.